Eu estou aqui com a Bel na Santa Emília Volkswagen e você vem correndo aproveitar e conhecer a linha 2018 do UP. Está aqui no Show Runt esperando. Isso mesmo, a Santa Emília Volkswagen já recebeu todos os modelos do UP modelo 2018. Nós recebemos também, junto à montadora, linha de crédito diferenciada para este carro. Venha fazer o test drive que com certeza a sua negociação é segura aqui na Santa Emília. E pensa que acabou, tem muito mais né Bel? Claro que sim, carros com desconto de até 5 mil reais e mais. A Santa Emília Volkswagen tem um grande estoque de veículos 0 km à pronta entrega. Essa é a hora, vem correndo aproveitar. Aqui na Santa Emília Volkswagen.